Camila, com você, meu amor. Oi, Manu, pois é, essa nova modalidade de bilhetagem, né, o passe-livro do trabalhador, vai dar direito a esse trabalhador até oito viagens diárias, válidos aí por 30 dias também, e levando esse empregador a economizar, levar a ter uma economia aí de cerca de 20%. A gente tá aqui com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que vai fazer parte desse lançamento a partir de hoje, começa a valer a partir de hoje. Prefeito, muito bom dia pro senhor, obrigado pela sua participação. Explica pra gente, pro nosso telespectador, pra esse trabalhador, já que a gente tá comemorando essa semana do trabalhador aí, como que vai funcionar essa nova modalidade de bilhetagem. Bom dia. Bom dia, bom dia, Manu, bom dia a todos os telespectadores da Record. É um prazer muito grande podermos estar anunciando hoje a todos os trabalhadores, ontem foi o dia que trabalhou, como você colocou, parabéns a todos os trabalhadores, mas essa nova modalidade que a Prefeitura de Goiânia, junto com o Governo do Estado, está trazendo, juntamente também, parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, está aqui o prefeito Peloso. Nós estamos juntos nesse trabalho, é um trabalho em conjunto, a quatro mãos, para que a população não sofra mais o transporte público. Isso é uma luta nossa, no meu caso, desde quando o vereador, né, estávamos na Câmara Municipal, já falávamos bastante sobre o transporte público. E ao assumir a Prefeitura, nós, já uma implantação no plano de governo para um novo sistema, nós começamos a trabalhar. E hoje, aliás, desde o mês passado, na verdade, começamos a apresentar esse novo sistema para a população. E nós temos a certeza que, no caso, o Parcelírio Trabalhador, que é o que nós estamos lançando hoje, estará a grande benefício. Hoje, o cidadão que é trabalhador, que trabalha ou usa o CityPass, né, ele recebe o CityPass dois por dia. Ele só tem direito a pegar dois transportes por dia. Então, só que é o seguinte, ele já começa tendo um problema, porque ele sai de casa e ele tem que ir para o terminal para pegar outro transporte para chegar no trabalho e pagar apenas uma passagem. Com o passe livre, ele não terá essa dificuldade. Ele terá o direito de fazer oito viagens diárias durante os 30 dias. Isso, em parceria, a Prefeitura entra numa contrapartida. Mais de oito milhões por mês, a Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura de Canedo, a Prefeitura de Aparecida tem os seus percentuais. O governo do Estado também tem a sua participação para que o transporte público realmente seja um transporte público de qualidade para a população. E iniciando essas modalidades que apresentamos no mês passado, o bilhete único e hoje o passe livre do trabalhador, já faz parte, já é um grande passo que nós damos para os benefícios do cidadão goianiense. O trabalhador poderá pegar oito vezes, usar oito vezes o transporte público, ele sai de casa, ele pode ir para o trabalho, pode ir para a faculdade, da faculdade, pode voltar para o trabalho, pode passar no mercado. Enfim, ele tem um direito livre para usar o passe livre do trabalhador durante oito vezes ao dia. Isso traz grande benefício para o cidadão. As empresas poderão fazer um novo cadastro, as empresas que estão cadastradas já são mais de oito mil empresas, acessando mais de 80 mil servidores, trabalhadores que usam o CityPass, no caso. E hoje, para usar o passe livre, é importante que os empresários, ele acesse o site do CityPass, faça um novo cadastro, atualize o cadastro, para que as pessoas, o trabalhador também pode escolher nesse caso. Porque ele poderá manter o CityPass ou poderá pegar o novo passe livre do trabalhador, tendo garantia de oito reais por dia. E uma coisa importante é que o empregado, o empregador, na verdade, hoje ele paga média de 220 reais. Ele vai passar a pagar 180 reais por cada trabalhador. Então isso é muito importante, é uma queda muito grande, que isso faz uma grande diferença para os empresários. E para o trabalhador, a diferença é que ele poderá usar o transporte durante o dia, quantas vezes quiser, até oito vezes por dia. Agora a gente tem acompanhado aí, né, inclusive no lançamento do bilhete único, essas questões que não mudam, né? Acho que todo trabalhador que fala com a gente nos terminais, fala sempre a mesma coisa. Ônibus cheio, ônibus sucateado, qual que é o papel da Prefeitura nesse sentido de mudar, de uma vez por todas, o ambiente, o cenário do transporte coletivo, sem a gente ver aquele tanto de gente, principalmente na pandemia, e aglomerações dentro dos terminais. Qual que é a participação da Prefeitura? O que a Prefeitura está fazendo para tentar aí mudar esse sistema do transporte coletivo na região metropolitana, Goiânia e região metropolitana? Então, primeiro é um trabalho em conjunto com as Prefeituras, Goiânia, Senador Canedo, aparecido de Goiânia, e o governo do Estado. Essa parceria faz com o quê? Esse montante que nós entramos com a contrapartida é para o apoio às empresas. E é claro, nós agora temos a CMTC, que faz a regularização de todo esse sistema, juntamente com o pessoal do Estado, para que possamos, então, cobrar isso às empresas. Nós já tivemos várias conversas com os empresários, representantes do transporte público, e isso é uma cobrança que iremos fazer. Nós estaremos no pé de cada empresário, que estarão beneficiando a população com o seu sistema de transporte público na cidade de Goiânia. Nós estamos de marcação ferrenha nos pés desses empresários. Está aqui o presidente da CMTC, o Tarciso, que nós já várias conversas já tivemos, e eu tenho certeza que a partir do momento em que as prefeituras entram apoiando as empresas, não há como as empresas não participarem também com novos ônibus, nessa nova modalidade, sistema único, que é o único sistema dessa modalidade do Brasil, estamos lançando aqui em Goiânia. E eu tenho certeza que vai dar certo, como já deu certo o bilhete único, e dará certo também o passe livre do trabalhador. O trabalhador hoje pode ter a certeza também, não só o trabalhador, mas quem utiliza o transporte coletivo, que não haverá reajuste de passagem, que a intenção de vocês é congelar essa passagem mesmo, em R$ 4,30, justamente com esse subsídio, não só das prefeituras, mas também do governo. Eu posso até garantir, sem medo de errar, Goiânia é a única capital que já está sem aumento de passagem de transporte público há três anos. Então, nós conseguimos manter isso, iremos manter, aliás, tem até, mais para frente, podemos ter mais novidades sobre o valor de transporte público, né? Mas não posso falar agora, mas mais para frente, com certeza... Vai reduzir? Com certeza teremos novidades mais para frente. Estamos trabalhando para isso, porque o trabalhador precisa e merece o nosso respeito e nossa atenção. Agradeço muito pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Goiás NoAr, Manu. Obrigada, Camila. Agradeço ao prefeito Rogério Cruz também pelas informações de mais essa novidade, então, no transporte público, e que vai beneficiar trabalhador e também o empregador, que vai acabar pagando menos. E ele falou que pode ter mais novidades no transporte público, reduzir o valor da passagem seria o sonho para todos os passageiros, né?